Então, quando nós estamos falando de aprendizagem profunda, nós estamos falando também de memória profunda, memória que está bem consolidada. E como eu disse ontem, antes de ontem, a memória consolidada, ela exige um pouco de tempo, por quê? Para a memória se consolidar, ocorrem mudanças anatômicas, mudanças físicas no cérebro. Para cada coisinha que você aprendeu, houve uma mudança, ainda que minúscula, houve uma mudança nas conexões dos nossos neurônios, que são as células nervosas, que estão dentro dos nossos dois hemisférios cerebrais, e também dentro do sistema nervoso como tal. Então, nós, para darmos mais profundidade à nossa aprendizagem, é melhor que nós façamos o quê? Que nós consigamos associar a nossa aprendizagem com emoções positivas. Pode ser que uma emoção negativa também favoreça a aprendizagem. Vamos pensar uma tragédia aqui, você vai atravessar a rua e passa um carro e te atropela. Você vai ficar em pânico, você vai ficar machucado, você nunca vai se esquecer disso. Nunca vai se esquecer disso. Então, o que acontece? Se você tem o azar de ser atropelado, por exemplo, você vai aprender com isso. Você vai aprender com isso, você vai aprender a atravessar a rua com mais cuidado. Você vai ter mais cuidado a atravessar a rua depois que você se reabilitar dos seus ferimentos ou qualquer coisa assim. Então, é uma aprendizagem abrupta, brusca, com uma emoção muito ruim, mas que funcionou, infelizmente funcionou. Você não vai se esquecer nunca mais de atravessar a rua com o sistema fechado. Vai prestar muito mais atenção nisso do que prestou naquele dia que você se machucou. Mas não é legal você ficar aprendendo só as custas de emoções negativas. Seria muito bom que nós conseguíssemos associar todos os conteúdos da nossa aprendizagem com emoções positivas. Então, por exemplo, deixa eu saber aqui de vocês. Quem daqui está se preparando para o concurso público, só coloca eu, só para eu saber. Se você está se preparando para o concurso público, por exemplo, você certamente, você certamente está imaginando que preparar-se para o concurso público é algo bom. Ser concursado é algo bom. Então, o que você tem que fazer? Você tem que associar o seu tempo de estudos com emoções boas. O que é que o seu estudo, por mais que você não goste de estudar? Por exemplo, eu odiava estudar Direito Penal, eu não gostava de Direito Penal. Então, pode ser que você não goste de alguma disciplina, de alguma matéria, isso, e está tudo bem. É possível, é possível que isso aconteça. Ou pode ser que você goste de Direito, mas não goste de Contabilidade. Então, você tem que associar o seu estudo a emoções positivas. Então, tente fazer em algum momento do seu dia, em algum momento do seu planejamento de estudos, tente associar, tente trazer para a sua consciência, de forma mais intensa possível, quais são as coisas boas que a sua aprovação, que a sua nomeação, que a sua posse, que o seu primeiro lerite vão trazer para você. Então, vão te trazer segurança familiar, vão te trazer tranquilidade financeira, você nunca mais vai ser mandado embora, a não ser que você faça alguma coisa muito feia. Mas eu tenho certeza que isso não é o caso de 99% das pessoas. Então, tentem, quando vocês forem estudar, sempre associar o seu momento de estudo com alguma coisa que seja positiva. Então, qual é a coisa positiva, qual é o resultado positivo que o seu estudo, que o seu estudo, depois da sua aprovação, depois da sua nomeação, depois da sua posse, depois do seu lerite, depois do seu exercício da própria função, vai trazer para você. Então, tentem trazer isso. Tentem sempre associar o estudo com alguma coisa positiva, com uma emoção positiva. E isso é possível fazer, só com a imaginação. Quer ver? Eu vou fazer vocês se sentirem bem agora. Então, pensem só que vocês todos ganharam na Mega Sena. Cada um de vocês ganhou um prêmio de 5 milhões de reais na Mega Sena. Se eu estivesse vendo vocês, porque eu já fiz isso muitas vezes em sala de aula, se eu estivesse vendo vocês, eu já viria o sorriso de vocês só de pensar em ganhar na Mega Sena. Porque seria muita tranquilidade, muita segurança. Então, só de você imaginar uma coisa boa, você já começa a sentir alguma coisa boa. Então, o nosso estudo, ele ficou muito associado... Nosso estudo escolar, ele ficou muito associado à punição. Falei isso também alguns dias atrás. A escola comete um erro crasso, um erro muito grave, que é de associar a aprendizagem com punição. Você não aprendeu, você é punido com uma nota baixa, com uma possível reprovação e a repetição do ano, ou repetição da disciplina. Então, nós na escola não podíamos errar. A escola queria que aprendêssemos, mas na escola não podíamos errar porque éramos punidos. Só que a engrenagem, o núcleo, o núcleo, o núcleo, o coração da aprendizagem está no erro. Errar é bom. O exemplo que eu dei aqui, estou lá tocando violão. Não existe a mínima chance de eu tocar uma música no violão, começar a tocar uma música no violão sem errar. Se eu quiser começar a pegar uma música que eu nunca toquei hoje, eu vou errar um monte de vezes. Vou errar, vou errar, vou errar. Aí eu vou diminuindo os erros, vou diminuindo os erros, vou diminuindo os erros, vou diminuindo. Até que uma hora eu consigo tocar a música inteira certinho. Depois vou errar de novo. Depois eu consigo tocar a música inteira duas vezes. Depois eu vou errar de novo. Depois eu consigo tocar a música inteira três, quatro, cinco, seis vezes. Até que vai chegar uma hora que eu não vou errar quase nunca mais. Então, para aprender, eu tenho que poder errar. E a escola tirou de nós, tirou do nosso processo de aprendizagem, a possibilidade de errar. Então, a escola estragou o nosso processo de aprendizagem. Enfim, eu sou a favor da escola. A escola é algo muito bom. Todos têm que ir para a escola, mas a escola tem algumas coisas que estão muito erradas dentro dela. Então, como nós associamos o processo de aprendizagem com o processo punitivo escolar, aprender e estudar, para muita gente, está associado com emoções ruins. Esse é que é o grande problema. Estudar está associado com emoções ruins. Então, quando eu falo que a gente tem que tentar associar a aprendizagem com emoções boas, isso vai tornar a aprendizagem mais fácil. E vai fazer com que nós consigamos memorizar com mais profundidade. Porque aquilo que você aprende coladinho com uma emoção positiva, você aprende de forma mais perpétua, mais perene. Então, aprendizagem e emoção são duas coisas que andam juntas. São duas coisas que andam juntas. Aqui em casa, por exemplo, os meus filhos gostam de estudar. Por que será? Porque eles nunca foram punidos por qualquer coisa. Sempre foram muito estimulados, tem muito livro. Eu tenho uma biblioteca de três mil livros aqui em casa. Então, eles gostam. Eles gostam. Gostam talvez até mais do que eu. Mas por quê? Porque a aprendizagem para eles não estava associada à punição. Pai, não quero ir para a escola hoje porque estou passando mal. Está passando mal? Tudo bem, fique em casa. Isso é mais importante. Então, nunca foram forçados a fazer nada que fosse alguma coisa, digamos, que pudesse prejudicar o processo de aprendizagem deles. Está bem? Então, é muito importante que vocês consigam ter claro, ter assim, de uma forma clara, diáfana, transparente, aquilo que faz com que vocês queiram estudar. Por quê? Porque a aprendizagem, ela melhora, ela se aprofunda, ela se torna mais permanente, aprendizagem, a memória, se ela estiver associada com emoções positivas. Então, é por isso que eu falo da importância do projeto de vida. Então, sobre o projeto de vida, eu vou falar muito rapidamente aqui, porque vocês têm um monte de vídeos meus aí falando do projeto de vida. Aí, de fato, pode parecer que está sendo muito repetitivo. E aí, de fato, pode parecer que está sendo muito importante. E aí, de fato, você tem um Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto